Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu liguei a câmera e sem roteiro nenhum, eu resolvi vir aqui e gravar esse vídeo aqui que nós... que vocês, né, estão vendo. Eu quero falar com vocês sobre motivações, sobre expectativas. Todos nós somos movidos a alguma coisa, nós fazemos coisas porque gostamos ou fazemos coisas porque buscamos melhorar naquilo que pretendemos ser bons. Nós compramos coisas porque estamos precisando ou simplesmente compramos porque nós queremos. Nós lutamos muito para ter as coisas que nós sonhamos, que nós almejamos e esquecemos de ser antes de ter. Eu não sei se você tá conseguindo me entender. Essa semana eu estive pensando sobre esse tipo de coisa em relação a motivações, em relação a expectativas e eu me questionei o motivo pelo qual eu faço as coisas. E eu acredito que muitas das pessoas devem se questionar sobre isso. Pelo simples fato de que às vezes nós fazemos as coisas simplesmente porque as outras pessoas estão fazendo ou fazemos as coisas porque nós queremos que aquilo tenha um retorno para a gente ou às vezes fazemos as coisas para sermos vistos ou reconhecidos. É que no fundo a gente não quer admitir de verdade o que é que tá acontecendo aqui dentro, entendeu? E eu quis fazer esse vídeo aqui para levantar esse questionamento para você também. Eu não sou a pessoa que tem a resposta para todas as dúvidas e talvez nem seja a melhor pessoa para dar conselhos. Mas tudo que eu passo, tudo que eu vivencio, eu procuro compartilhar aqui com vocês porque esse que ainda não são as minhas experiências e talvez é nisso que eu posso ser útil aqui no canal, né? Em 1 Coríntios 10, se eu não me engano é no versículo 31, fala que quer comamos, quer bebamos, quer fazemos qualquer outra coisa que façamos tudo isso para a glória de Deus. Porque dele é a terra e ele é dono de tudo que existe, entendeu? O fato de nós fazermos as coisas com as motivações erradas faz com que as nossas expectativas sejam totalmente frustradas, entendeu? Se aquilo que você quiser fazer ou aquilo que você já está fazendo não for para a glória de Deus, eu sinto muito em dizer que vai dar errado. Isso eu não estou falando só na questão ministerial, só na questão de pessoas que têm alguma coisa no evangelho, fazendo algum trabalho evangelístico ou de louvor, qualquer outra coisa. Eu falo em todos os sentidos porque às vezes trabalhamos muito para adquirir muito dinheiro, então a nossa motivação está onde? No dinheiro, a nossa expectativa está em ganhar muito dinheiro. E se aquilo não é atingido, as nossas expectativas estarão frustradas. Se nos esforçamos muito, nos dedicamos para que as outras pessoas percebam e reconheçam que, olha aquela pessoa, ela está se esforçando, olha só como essa pessoa é diferente. A nossa motivação está em ser olhado pelas pessoas. E quando isso não acontece, quando a gente se esforça e as pessoas, elas simplesmente nem notam a gente, sabe? Nem notam. Simplesmente as nossas expectativas nisso estarão totalmente frustradas. Agora, se as nossas motivações estiverem em tudo o que fazemos, seja no trabalho, seja em casa, seja com pessoas, seja em qualquer outra coisa. Se tudo o que a gente se propor a fazer, pensar em fazer e fazer, for para engrandecer o nome de Deus, para dar toda a glória para Ele, aí a nossa motivação não será errada e as nossas expectativas não serão frustradas. porque simplesmente não é para a gente ser reconhecido, não é para a gente ser visto, não é para a gente ser nada. Simplesmente é Deus o foco de tudo, entendeu? Por favor, não entenda que eu estou falando que a gente não deve almejar coisas grandes, que nós não devemos ter sonhos, sonhar com coisas de sucesso ou com qualquer outra coisa de se dar bem. Mas é que a geração de hoje desiste fácil, porque as suas motivações e as suas expectativas estão simplesmente direcionadas erroneamente, entendeu? E aí que nós desistimos, quando a nossa motivação está errada e as nossas expectativas frustram, a tendência é que nós desistimos, que a gente deixa para lá, porque, ó, eu não fui feliz nessa minha escolha. Mas a partir do momento que nós entregarmos tudo isso para Deus, eu tenho certeza que não vai ter expectativa frustrada, não. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil na sua vida, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, ok? E se você ainda não for inscrito aqui nesse canal, se inscreva, e eu adorarei ter você por aqui com as suas opiniões, com as suas críticas, com a sua ajuda. E é isso aí, nós nos vemos no próximo vídeo, um beijo meu e até. Tchau!